Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje aqui ficou a minha primeira Grazi. E ela tá aqui comigo. Gente, a gente tá falando pra galera, porque esse vídeo vai pro canal dela. E pro vídeo dela. São dois e um. Produção de barulhenta, né? Obrigada, produção. Faz amor, né? Então, o desafio de hoje. A gente tá aqui fazendo o desafio, né? O desafio é casa, beija ou mata. Humano? Humano? Mata. Casa, beija ou mata. Fio. É a bola fio. Então, bora lá. Gente, então. Esse vídeo vários youtubers estão fazendo e a gente decidiu fazer também. Também. Gente, basicamente vai ser assim. Aqui, dentro desses cafezinhos, eu vou assistir um pra ela. Exemplo. Sei lá. Vai ter nome de meninos. Vamos começar a deixar pra comprar de novo. Legal. Adoro fazer isso. Isso? Adoro fazer isso. Adoro fazer isso. Adoro fazer isso. Deu. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá pronto. Gente, eu vou pegar um papelzinho. Vai ter três nomes de meninos. Aí um ela vai matar. Ou personagem. É. Um ela vai matar, um ela vai casar e um ela vai beijar. Entendeu? Basicamente assim. Justin Bieber, Luciano Luque e Luba. LubaTV. Eu mato o Luciano Luque. Beijo o Luba e caso com o Justin Bieber. Certo? Certo. Então eu te apoio aqui. Gente, ó. E... Bora lá. A sorteio pra mim. Se não gostar ela tem a letra tranquila. Acabou. Chai Suede. Que é o Tomás do Rebeldes. Danilo Gentili e Gustavo Lima. Eu mato o Danilo. Piu! Eu... Beijo... O que é? Do Rebeldes. Chai Suede. E caso com o Gustavo Lima. Gustavo Lima e... Não sei se está nos dicas. Tá. Bora lá. Pega essa aqui. Leandro não sei o que. Hassum. Lucas Lucro e Michel Teló. Eu... Desculpa Leandro e Hassum, mas eu te mato. Piu! Eu vejo Michel Teló e caso com o Lucas Lucro. Miserável. Pegou uma aí. Não sei se... Vai sentir ele também. É... Aqui nesse postinho tem três. Seis. Seis pra cada. Então são seis pra cada. Fluto, Cirilo e Zangado. Eu mato o Zangado e vejo o Fluto. E caso com o Cirilo. Ai, gente. Seis. Agora eu levo. William Bonner. É... Zeca Pagodinho. Ah. E Bruno Galhassi. Não sei. Vai. Eu mato o Zeca Pagodinho. Deixa eu ler, senão não consigo. É isso que eu preciso mostrar que a letra está tendo. Dejo o William Bonner e caso com o Bruno Galhassi. Seis. Hummm. Vai lá, cara. Eu quero ter produção. Hummm. 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 Bob Esponja, MC Brinquedo e Jonas Brothers. Piu! Não, MC Brinquedo. Quem é esse último aí que você falou? Jonas Brothers. Ela cantou. Eu vejo Bob Esponja e caso com esse Jonas não sei o quê. Detalhe. Ela vai casar com quem? Ela nem sabe o quê. Ai, ai. Essa bela é muito loura, meu amigo. Faustão. Ah, tá. Faustão. Ah, tá. Isso aí lembra outro, né? Faustão Neymar e Otaviano Costa. Ai. Eu mato Faustão. Piu! Beijo Neymar e falo com Otaviano Costa. Hummm. Hummm. Eu vou bater nessa produção. Hummm. Vai. Olha ela. Olha ela. Seu Madruga, Não Me Gusta e Jorge da Pela. Eu mato o Jorge. Eu mato o Jorge. Eu sei que ela ia falar que eu matava o seu Madruga. No caso, seu Madruga já tá morto. Não. O povo não vai beijar o povo. Desculpa, seu Madruga. A gente não sabia. Seu Madruga, ele não beija na justiça. Ele não vai beijar. Você não vai beijar não, Isabela. O Belo, ele já morreu. Mas eu dormi no caixão dele, pronto. Meu Deus. Bora logo. Escuta isso, não? E no meio do seu caso, né? Hummm. Kéfera, olha. Olha, Kéfera! Olha ela! Belo não sei o que, hein? Não. Só o Belo. Brad Split e Caio Castro. Eu mato o Belo. Nossa, mas o nome dele já é Belo. Pera, repete. Eu mato o Belo. Beijo Brad Split e caio com Caio Castro. Hummm. Vai. Vai, Caraca. Caraca. Bata. Lu. 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 Eu disse Baca. Não Baca. Mas eu disse Lu. Lu. Luan Santana, Wesley Safadão e Rezende. Hummm. Já sei até. Hummm. Já sabemos como é que eu tava fazendo. Já sabe esse de Rezende. É. Ah, Rezende não existe. Você tem namorada, mas... Olha ela! O Santana. Pira você. Ou é o Safadão de um beijo e caça trevente. Hummm. Hummm. Já sabemos. Daqui pra cá. Rezende 24 horas. Ah, não. Caramba. Salve, João Gleves e Biel. Caraca. Eu não queria pegar João Gleves e Biel. Para. Cadê o papel? Tá aqui, ó. Também, não é tia. Hummm. Abre a boca. Não. Corre também. Hummm. Eu mato o João Guilherme. Eu digo que tem tão ciúminha dele. Hummm. Hummm. Um ciúminha do João Guilherme. Olha ela! Olha ela! Eu tô cansada com Rezende. Eu tenho que pegar um vestibiel e Celtic. Olha a dica. Eu dou uma batida vestibiel e eu faço com Celtic. É. É. O último. Aqueles olhos lindos, olhos verdes. Azul. Caraca. Desculpa, Celtic. Celtic. Celic. No caso do Rafael Lange. É. Desculpa. Cossiello, Zoyo e Christian Figueiredo. Aquele zóio. Aquele zóio. Aquele zóio. Piu. Zóio. Deixa eu ver? Nossa. Deixa eu ver. Zóio. Dá um beijo no Cossiello e caso com o Christian. E quem mata? Aquele zóio. É um zóio. É um zóio. Nossa, a produção ainda escreve zóia. Zóio. Aqui, ó. Comitido a zóia. Não, pera. Eu tenho que mostrar. Isso aqui foi sem querer, mas é um zóio, ó. Zóio. Foi um pontinho de lado. É um zóio. Você que tá com os zóios apetados. Acabou. Então, Felicidades Felicidades, foi esse vídeo. Caraca, você tá com isso aí? Então, Felicidades Felicidades, foi esse vídeo. Se você gostou desse seu GOL! Quem foi que pegou o João Minervi? Eu! E matei ele! Tadinha, é tão lindo. Cadê? Cadê o João Minervi? Tchau, gente. Se inscreva no meu canal. Mistura legal, tá? Obrigada de nada. Vocês estão aqui, que eu sei. Porque senão vocês não estariam assistindo. Não vai saber se você tava no dela. Porque senão vocês não estariam assistindo também. Mas se inscreva no dela também. Obrigada de nada. Eu vou rasgar bem aqui no mesmo. E no mix total. Faz favor, né? Thank you. Very good, very much. Feio tudo. E... Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau!